O prato é de chocolate. De segunda a sexta, 5 e meia da tarde, chocolate para crianças. Com o chocolate e o garoto Leonardo, você brinca, participa de dublagens, sorteios. Com o repórter Frederico, você fica sabendo das curiosidades, informações. E ainda pode ser um repórter mirim. Você vai se divertir com os macaquinhos Nico e Nicota e o dengo do ursinho Janjão. Tudo isso e muito mais em chocolate para crianças. De segunda a sexta, 5 e meia da tarde.